No Premiere, Vitinho bateu pro Arão! GOOOOOOOL do Flamengo! Festa na favela! Arão segue o líder! Pra quase 60 mil vozes no Maracanã, pra milhões em todo o Brasil! Especialidade da casa! Arão de cabeça na primeira trava, ele se fingia de morto, fechou, ganhou do zagueiro, tocou pro gol! Por outro ângulo, o Premiere te traz pra dentro do campo na batida do Vitinho! William Arão abre o placar! E neste momento o Flamengo, na liderança do campeonato, abre oito pontos pro vice-líder! O esforço do capitão, a cabeça pensante do time que acompanhou até o final pra marcar! Patrick já rouba! Mais uma vez, vem o Atlético, Marquinhos, solta pro Vinícius, tenta limpar, enviou boa bola pro Natan! Saiu o goleiro, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Laço! Do Atlético! O galão da massa empata no Maracanã! Linda infiltração do Natan! Frio, calculista, na medida não se afoba! Bola trabalhada de pé em pé do Atlético, Natan limpa, o goleiro fica como ele escancarado, cutuca pro fundo do gol! Um para o Flamengo, empata o Galo Um para o Atlético Que jogada trabalhada, que linda a bola Vai para cima deles, grita Vitinho, limpou, linda jogada em cima do Patrick Invadiu uma área, bateu GOOOOOOOL Laço do Flamengo Que chapada é essa? Vitinho, passaram o sabonete no menino Festa na favela Olha só a pedalada que ele deu para cima do Patrick Para cima do Maidão, achou o canto Bateu no cantinho Joga a luva, goleirão Deu para chegar não, Wilson? De novo, joga a luva Na bochecha da rede Ele desmontou, deixou a defesa sem pai nem mãe Bateu de chapa no canto Cruzamento do Rafinha Maidão atira mais ou menos Caiu no Weber, do Ribeiro dominou Bateu em cima do Leonardo Silva Está viva na área ainda, Patrick deixou o Kikar Maidão atira, ganha para o Benrique Renier GOOOOOOOL Do Bravo Do Flamengo Da Cria Renier Ganha o ganha, Bruno deixa passar Renier Fuzila 3 para o Flamengo Segue o líder 1 para o Atlético Paulo Nunes Gol de um garoto de 17 anos Que já tem 2 gols somados em 6 jogos Com a camisa do Flamengo Pé direito Pé direito, Vitinho Para o levantamento Fechado William Arão GOOOOOOOL Do Flamengo GOOOOOOOL Bola milimétrica do Vitinho Veio na boa William Arão Uma temporada O cartaz do cara Não tem Gabigol Não tem Arrascaeta Mas tem gol do Arão de cabeça Campo de defesa Para Patrick Vem na referência Marquinhos Vinícius Deu traço para Canhota Por dentro O cara a cara Natan pitou Empate Natan Driblou GOOOOOOOL É do Galo Natan Empato Jogo aos 5 minutos Do segundo tempo Numa belíssima jogada Do Vinícius O tapa no meio Da zaga O Natan recebeu Entre o Rodolfo E o Rafinha Já adiantou Botou na frente Deixou os dois Para trás Saiu o goleiro Diego Alves Batido facilmente Natan Um para o Galo Um também Para o Flamengo Natan Camisa número 23 Deixa tudo igual No Maraca No comecinho Do segundo tempo Natan Um para o Galo Um também Para o Flamengo Vitor Sérgio Godrigui Lotando o Maraca De novo Vitinho Deu traço Chegou na área Pedalou Pé direita Ele bate Para o gol GOOOOOOOL É do Flamengo Vitinho Uma jogada individual Dos mais criticados Em toda temporada Resolvendo um jogo difícil Assistência Para o gol do Arão No primeiro tempo Agora a jogada Toda individual Trouxe pela ponta Canhó Que invadiu a área Pedalou Ganhou de dois Bateu em curva Bateu em curva Do lado oposto Um belíssimo gol De Vitinho Dois para o Flamengo Um para o Galo Dezesseis minutos Do segundo tempo Na hora Na hora que a torcida Sentia a necessidade De gritar Sentia a necessidade De apoiar Vitinho Tira um coelho Da cartola E resolve o problema Dois para o Flamengo Um para o Atlético Contra o Grêmio Deixa eu ver O cruzamento Para a grande área Atira Maidana Atira Mal É o Vitor Ribeiro Ajeita na cabeça Bate para o gol Em cima do Léo Silva A bola está viva Vai brigar o Vitinho Quicou na grande área Maidana Toque de cabeça Pintou Renier GOOOOOOOL É do Flamengo O garoto Chegou Renier A esperança Do Flamengo Faz o terceiro Do Rubro Negro Na marca dos 30 minutos Do segundo tempo Para praticamente Resolver a parada Numa pane geral Do sistema defensivo Do Galo Todo mundo olhando a bola O Vitinho não Estava esperto Se posicionou Tocou de cabeça Para o meio O Renier Estava sozinho Ele e o Wilson Aí sobrou Categoria De cima Para baixo Fatiando a bola 3 para o Flamengo 1 para o Atlético Renier Vai bater Vai bater no corneiro Domingão Vitinho Para a bola Batiu Bate Aguardou GOOOOOOOL Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo Amor Amor e paixão Amor e paixão Viva o provão Para cantar Ao mundo inteiro A alegria De ser Rubro Negro Do Flamengo Do asfalto Do morro De Deus E do povo E do meu coração Vestido Vestido Para o negro Não tem Para ninguém Gala 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 Baratou Bom Baratou Bom É do Mengão No Coru Come No Maracanho Para a cara Agora diz Mengão Queridão Com emoção De montão Tem um Do Marão Atlético Zero Tenta roubar De bola Vinha para o meio Era para o Inês Não alcança bem Para o Casares Desmovimenta Taca na devolução Dentro da área Chega a saca Do Flamengo Para cortar Emenda Na frente Marquinha Apontou De novo Gol GOOOOOOOL 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 Do Galo Empatando Nata Empata Dois Cinco minutos Atlético Também Também um Natan Abriu Muito Pediu Uma bola Recebeu Dominou Está na margem Do campo Driblou Mais um Entrou Na área Limpo Aponto Atiro Aguardou Flamengo Gol Laço do Flamengo Aço do Mengão, queridão Vitinho, Vitinho Eu dou um like pra ele Jogada individual, chamou pra dançar Botou o beck, limpou Cortou, colocou Num cantíssimo Indefensável pro Mengão E a galera pode cantar Ao mundo inteiro, alegria De ser do Bruno Negro É o segundo do Mengão pra explodir A galera do Flamengo Do asfalto Do morro de Deus e do povo E do meu coração Vitinho, 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 Vitinho Não tem pra ninguém mais líder do que nunca Vitinho, Vitinho, Vitinho Não tem pra ninguém Jala, 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 galop Dependado no Maraca O Corupome no Maraca E o placar agora de... Vai bem, gol Vai bem, obrigado No placar, Mengão, queridão, dois Atlético Um E no botão do chão Menteu cruzado na boca do gol Cortou o bala a zaga Botou a bola Ficou o Alberto Ribeiro Emenda Trava a defesa Espirra Botou Veio pro jogador É o Bruno Henrique Que entra na cabeçada Manda pro Alberto Ribeiro No gol E o gol Guardou Gol Do Flamengo Sorrendi Numa sobra Depois da confusão Pindou Bateu no louco Pindou Deu rebote Ele emendou A bola Pindou Encheu o pé Escofou a rede E a galera Pode cantar Ao mundo inteiro A alegria De ser O Bruno Henrique Reilier Camisa número 19 Aos 30 minutos 30 do segundo tempo Do terceiro gol Pode vibrar Com emoção De montão Porque Vestido pro negro Não tem pra ninguém É o terceiro do Mengão É do Flamengo Do asfalto Do morro De Deus E do povo Do meu coração O Coru Comendo maraca O placar Agora diz Vai muito bem Obrigado Disparado Na liderança Do brasileirão Flamengo Três Atlético Atlético Na cobrança É só É só É só É só Ativar No aplicativo BH Trans Prefeitura de Belo Horizonte Olha o galo Natan vai fazer Bateu Caixa 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 É só Caixa outro mais, o Diego Alves saiu, ele passou também pelo Diego Alves pra fazer um golaço deixou todo mundo no chão e meteu pro fundo do barbante Natan só não entrou com bola e tudo porque teve humildade aqui no Maraca Natan no fundo do gol é gol do galo, é gol do galo tá gostando de fazer gol Natan um para o Atlético, um para o Flamengo rodando o final do Brasil para a bola 5, lá na ponta esquerda do Atlético, um para o Atlético, um para o Flamengo em fileiro, um mais um, bola batida no canto, Caixa Caixa, Caixa, Caixa Caixa, Caixa do Flamengo passou por um por outro, por mais um e guardou no canto esquerdo um chute, tá subidinho a bola pro fundo do barbante é gol do Flamengo mais andro do jeito que quis pra colocar o Flamengo na frente dois para o Flamengo um para o Atlético Brasil e Veneza elétrica bora, bora na grande área o Maidana tirou errado o Everton Ribeiro para a batida vai voltar o Maidana chega o Patrick chega o Bruno Henrique nova cabeçada pintou o Flamengo na boca do gol Caixa 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 gol do Flamengo do Flamengo no chão e o Flamengo e o Flamengo lá esperando vai dar um trem errado vai dar um trem errado aqui deu e o Maidana tá caído mas a bola tá no fundo do gol o Claudio Rezende é o 3 a 1 do Flamengo o Dolpho pedindo do Fabio Marinho também bateu pelo óleo o Guilherme de cabeça e o gol do Flamengo do Flamengo e o Guilherme e o Guilherme e o Guilherme quando o Vitinho bateu no alto ele voçou com aquela cabeleira toda botou a esquerda do Guilherme o Guilherme abanindo a contagem 36 36 de jogo o jogo de paciência até que o gol saiu o Ingarando de cabeça a cabeça 5 agora 1 0 e o que você viu aí de pertinho André aplaude é o mingão do Eduardo Galvão tenta no comando Vitinho passa pela bola dividiu brigou Bruno Henrique primeiro Patrick vira é para o Marquinhos é Casares Vinícius Gomes entrou na área vai chutar Natan Natan driblou tirou e tru gol é do galo Natan penetrando por ali driblou o goleiro teve chance de driblar o Diego Alves e botar na rede aos 5 minutos do segundo tempo empatando agora um também um e aí André correndo Vitinho arcado pela galera partiu para dentro do primeiro do segundo o clareiro deu pedalada apontou atirou vitinho que era vaiado pela galera faz a galera aplaudindo agora Vitinho camisa 11 desempata agora dois um as férias dão um jeito nisso Rafinha cruza na área quarta Maidana a bola vem o Héberto Ribeiro na hora de chutar carimbo do Léo Silva chega Patrick foi dominado pelo kick da bola apareceu emendou Reineiro depois daquele bate rebate bola disputada na zaga do Atlético a bola sobrou com a dia Reineiro meteu o pé direito e botou no barante aos 30 30 do segundo tempo é o terceiro do Flamengo mais líder do que nunca agora Flamengo 3 1 o garoto teve estrela nessa jogada hoje o Zan hoje o Zan hoje o Zan são perigosos Bruno Henrique no escanteio William Arão para o gol do Flamengo arão William Arão é do Flamengo 36 minutos jogados no primeiro tempo aqui no Maracanã Bruno Henrique no escanteio na primeira trave William Arão o Roberto Abras já alertava ele faz esse movimento e ele repete o movimento dessa vez acertando para o fundo da rede a bola passa pelo goleiro Wilson e está aberto o placar no Maracanã William Arão de cabeça 5 nas costas 1 a 0 no placar Roberto rapaz é aplaudido aqui o Rafinha pelo drible que aplica no Casares dentro da sua grande área praticamente para sair jogando na sequência tem passe errado no Flamengo o Patrick toma para o Galo toca na esquerda na frente para o Marquinhos fez pivô deixou para o Vinícius na intermediária rolou Natan na cara do gol vai fazer driblou o goleiro Natan barbante neles galor gol 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 Natan Natan quando menos se espera o Galo ressurge o Galo é Galo e ressurge Natan na intermediária driblou o goleiro Diego Alves lá dentro e bateu no fundo do barbante numa invasão surpresa do volante do Galo está empatado o jogo no Maracanã 5 minutos do segundo tempo é do volante Natan de novo salvando a pátria mais uma vez 23 nas costas o garoto Natan 1 a 1 no placar Roberto abra Galo o Galo em BH na esquerda vai embora Vitinho driblou o Patrick pedalou na grande área bateu para o gol laço gol Vitinho é do Flamengo 15 minutos do segundo tempo no Maracanã uma jogada de efeito driblando dois jogadores o Atlético antes da finalização certeira que morre na bochecha da rede canto esquerdo baixo sem chance para o goleiro Wilson desempata o jogo de forma cruel de forma fria no Maracanã o garoto Vitinho 11 nas costas 2 a 1 para o Flamengo no placar Lohana Lima pela sétima rodada a Holanda enfrentou a Irlanda do Norte venceu por 3 a 1 confusão na grande área do Galo lançamento do Flamengo bola sobrou na pequenária o cabeceio sozinho o Renier gol o Flamengo o Flamengo o Flamengo Renier 30 minutos do segundo tempo o garoto sozinho com 3 zagueiros o garoto ficou sozinho na pequena área do Galo fuzila de pé direito na saída do goleiro Wilson depois da confusão o bate e rebate Renier coloca a bola pro fundo no barbante no tiro a queima a roupa aqui no Maracanã ampliando a vantagem do Flamengo ampliando a vantagem do líder do campeonato cavalgando a passos largos rumo a esse título do campeonato Renier garoto 19 nas costas 3 a 1 no placar Lohana atenção a batida antecipação de Bruno Henrique que delícia gol arão adivinha 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 do campeonato do campeonato do Flamengo do Maracanã a cobrança do escarpeio pelo Vitinho o Ilharão subiu com o Bruno Henrique o Ilharão foi mais rápido que o Bruno Henrique e do que o sino aqui meteu a cabeça na bola e pôr no fundo do gol no fundo do gol do Flamengo segue o líder segue o líder do Flamengo a nação em festa a nação em primeiro sempre em primeiro sempre que delícia que delícia que delícia o Flamengo quando o Aaron jogado isso eu confirmo pra você 36 36 minutos de luta no primeiro tempo e no da rádio mais querida do Brasil Nacional o é ele Arão da 5 Atlético Mineiro 0 que sofrência Atlético que sofrência Atlético deu ruim em Galo deu ruim em Galo tudo pode mudar galera a tentativa é feita há um momentinho lá vai o Atlético bola com o Natan jogou pra Casares pra Natan limpou o primeiro limpou o segundo saiu o goleiro passou por ele chutou que delícia adivinha 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 é do galo a do Atlético é do galo da Salterosa rapaz rapaz ele passou por todo mundo comeu o primeiro comeu o segundo passou pelo terceiro poderia entrar com o pole e tudo e ele fez um gol de placa aqui no Maracanã rapaz que gol que gol do galo Natan 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 das 23 eu cantei a jogada toda ele foi limpando um por um e só não entrou com o pole tudo porque teve humildade em gol quando eram jogados cinco cinco minutos cinco minutos de luta segundo tempo e no placar da rádio mais querida do Brasil um para o Atlético Natan da 23 um para o Flamengo que golaço Rafa olha o Flamengo trabalhando agora pela esquerda o domínio está com o Vitinho puxou para a cara direita Mateo cruzado que delícia P cross pavilha Adivinha 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 é do Mengão é doMengacho é do Flamengo é do F weather No Maracanã, jogada pela esquerda, Vitinho aproveitou, puxou, empateu cruzado, a bola ficou, entrando no canto esquerdo de Wilson que pulou e não achou nada, não deu nem tempo para a equipe do Galo vibrar, o Flamengo passa a frente, o Flamengo aumenta de novo, a pontuação para oito pontos em cima do segundo colocado, segue o líder, segue o líder, que gol do Mengão para alegrar toda a torcida, a festa da torcida do Mengão quando era jogado isso, 15 minutos de luta do segundo tempo e no placar da rádio mais querida do Brasil, Nacionado, Mengão 2, Arão dá 5, Vitinho dá 11, Atlético Mineiro 1, Natan dá 23, que sofrência Galo, que sofrência Atlético, deu ruim, deu ruim Atlético Mineiro. Galo, Galo! Minha, Rafinha, a bola não saiu, cruzamento fechado, Maidana tirou mal pra caramba, voltou, o Rodríguez chutou, apareceu o Léo Silva, cortando em cima da hora, voltando o Flamengo, voltou, faz milhão, faz milhão, o Léo chutou, que delícia! Gol! Aooooooooooo! Adivinha? Adivinha? É do Bengão, é do Bengao, é do Flamengo! não vejo ninguém na minha frente, só tem ninguém, já olhei pro retrovisor, tá ficando longe, tá ficando longe o segundo colocado, tá dando tudo certo, o time é bom, os jogadores são ótimos, e a sorte só ajuda quem tem competência, a bola é o Atlético, espirrou, sobrou, livre, sem marcação, quase por cima da risca da pequena área que ele é, só tinha o goleiro, não tinha como perder, ele encheu o pé, aumentando a vantagem do Flamengo no campeonato, solidificando a caminhada, pra conquista de mais um título nacional, o Mengão tá demais, o Mengão tá demais, ele é, quando eram jogados, 31, 31 minutos de luta do segundo campo, e no placar da rádio mais querida do Brasil, o Brasil, Mengão, um, Mengão, dois, Mengão, três, agora foi do Renier da 19, Atlético Mineiro, um, que sofrência, Galo, que sofrência, Atlético, deu ruim, Galo forte, Vingador, deu ruim pra vocês, T…… Vitinho cobrou um primeiro pau, cabeçada e o gol! Gol!!!! GOOOOOOOOOL!!! Do Flamengo! Wilharão! Aos 36 minutos da primeira etapa! Bola levantada no primeiro pau, o toque de cabeça de Wilharão! Wilson nada pôde fazer agora no Maracanã para o Flamengo zero, para o Atlético Vital 5 minutos da segunda etapa baronte amigos, aqui quem fala é o Ellison queria mandar um abraço para o Lucas motorista e o Ellison trocador da aviação Rio Doce, estamos aqui Tayobim, ligados, olha o Atlético chegando de novo, com o Vina, meteu no meio agora o Natan vai fazer gol 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 inforvidência É dele de novo, que golaço, que golaço, Natan, Natan, ele entrou no meio da zaga do Flamengo, depois da assistência do Vina, fez barba, cabelo e bigode, limpou todo mundo, inclusive o goleiro Diego e mandou para o fundo das redes, Natan 23, Natan, 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 é sua alegria. Alegria, alegria, sorria na ação atleticana, espalhada em todo o Brasil, sorria na ação atleticana, espalhada em todo o Brasil, Natan, Natan. 23, ele tem as costas aos 5 minutos agora, tudo igual no Maraca, um para o Galo, um para o Flamengo, Vidal. O Flamengo vai ter a bola, não vai parar de atacar, não vai... Olha o Flamengo chegando agora com o Vitinho, e jogadaça, limpou, ainda o Vitinho bateu e é gol! Do Flamengo, que golaço do Vitinho! Aos 15 minutos, jogada individual, lá pela ponta esquerda, barba, cabelo e bigode também fez o Vitinho, na zaga do Galo, bateu no cantinho de Wilson. O Flamengo faz de novo, faz de novo no Maraca, dois para o Flamengo, um para o Galo, Vidal. A segunda etapa é o futebol com muito mais emoção sempre, aqui na Inconfidência, o Flamengo chega, chega lá, o Silva com ali, o Everton Ribeiro também. Olha o Flamengo chegando, Patrick vacilou e Renier vai fazer bater a gol! Gol do Flamengo, o Garoto Renier! Que bobeira, que bobeira da zaga atleticana, aos 30 minutos da segunda etapa. O Flamengo amplia no Maraca, três para o Flamengo, um para o Atlético, o Patrick, o Maidana, que lambança! Ô, Vital! A ponta, a canhota, vai o Vitinho, o cruzamento da canjeira, não! É dentro! Gol! Eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca critiquei o Inharão, de cabeça para estupar a rede do Galo, no cruzamento do Eu Também Nunca, eu juro! Eu nunca critiquei o Vitinho, colocou na pequena área, o Inharão, escora de cabeça e a bola no fundo da rede do Galo! É com raiva, morde as costas e explode a nação rubro-negra em todo o planeta! O Inharão bate, bate, bate! Ah, tira o vento e diz assim, ó, eu sou o Mengão, galera! O Inharão coloca no placar da transa! O Inharão! Aos 36 minutos tem um! Atlético Mineiro! Atlético Mineiro, zero! Bruno Azevedo, eu nunca critiquei o Vitinho e o Inharão! 1 a 0, o Mengão, Bruno! No segundo tempo, voltando 40 para terminar o jogo! Oh, placar do Brasileirão, Série A, eu conto para você! Flamengo! Flamengo 1! Atlético Mineiro! Atlético Mineiro, zero! Vem chegando a equipe do Galo, agora no comando de ataque, Natan invadiu a grande área, tirou o Diego Alves, bateu para o gol! Está dentro! Natan, bateu para o goleiro, bateu para o goleiro e mandou para o fundo da rede! De novo o Natan, o cara que fez o gol em São Paulo e empatou com o Palmeiras! Natan, bate! Bate! Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou calmo, galera! Natan, coloca no placar da transa! Flamengo! Flamengo 1! Atlético Mineiro! Também 1, meu parceiro Bruno Azevedo! Início do segundo tempo e pinta o gol do Atlético Mineiro no apagão da zaga do Flamengo aí, Azevedo! Estou na transa! Vem chegando a equipe do Flamengo, agora pelo lado esquerdo, faz o domínio! 15 minutinhos, dominou o Vitinho, bateu de fora na área da dentro! Gol! Gol! Eu nunca, eu nunca, eu nunca! Eu nunca critiquei! Vitinho! Vitinho! Perna à direita da bola! E a bola no fundo, né? Antes do galo! Vitinho! Faz o gol no Maraca! Vitinho! Faz a nação rubro-negra! E explodir em todo o planeta! Eu juro, Vitinho! Eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca critiquei! Tá com raiva! Morte as costas, cara! Vitinho! Bote! Bote! Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou o Mengão, galera! Flamengo! Vitinho! Aos 15 minutos, coloca no placar da transa! Flamengo! O Mengão tem mais! Atlético Mineiro! Atlético Mineiro 1! O detalhe do gol, eu nunca, eu nunca critiquei Vitinho! Bruno Acevedo, meu parceiro! Manda aí, dois a um, Mengão! Bruno Cantarelli! Bem, chegando aqui pelo Flamengo, cruzamento do Rafinha! Zaga do galo, tirou mal, tentou o chute, o Emerton Ribeiro pegou no Leonardo Silva! Briga pela faixa de bola, Bruno Henrique! De cabeça, pro meio da área! Reninha bateu, tá dentro! Tu é bravo, moleque! Tu é bravo, moleque! Booo! É do Mengão, galera! O Flamengo faz em casa, cara! Reninha, depois do Bruno Henrique! Escorar de cabeça pro meio da área! Reninha, estupa a rede do galo! Tu é bravo, tu é bravo, tu é bravo, Reninha! Reninha, faz discutir a galera rubro-negra em todo o planeta! Flamengo! Reninha, bate! Bate! Bate no peito de desafio! Eu sou o Mengão, galera! Tá com raiva! Morte as costas, cara! Agora, segue o líder! Reninha, coloca no placar da transa! Flamengo! O Mengão tem três! Atlético Mineiro! Atlético Mineiro! Gol do garoto! Gol do Reninha! Agora o placar justo, tá três a um pro Mengão! Ombro no Azevedo! Autorizado! Não sabe do prazer do Guilherme, vai entrar, olha o gol! Olha o gol, olha o gol! Arão! É do Flamengo! Quando passava pela minha marca Trinta e quatro minutos, trinta e cinco minutos no primeiro tempo Numa cobrança de tiro esquinado Luiz O Ilharão subiu de cabeça E mandou pro fundo da rede de Wilson Que nada pôde fazer Vacilou a zaga do galo O Ilharão é o dono da festa dele vende Tinha tudo pra fazer uma jogada E o drible que ele levou do Rafinha na sequência da jogada Foi algo desconcertante Olha o galo Olha o galo vai chegando ali com o Marquinho Cezo toque para o Vina Entrou na grande área, aperta o play Atenção, chegou, batendo a bola, vai entrar, olha o gol Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol E o gol, olha 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 o golτο É do galo O meu time é a alegria da cidade Nós somos o plume Atlético Mineiro e eu sou o Natan Comigo a festa tá pronta O Natan recebeu na entrada da grande área Não é época de carnaval, mas ele disse Abre alas que eu quero passar Levou três marcadores do Flamengo E na saída do goleirão O Diego ele mandou pro fundo da rede Esse Natan mesmo pera Ele manda pro fundo da rede Levanta, levanta, levanta Galera atleticana Natan é o dono da festa dele vende Olha vai pro bloco de ataque Olha o Flamengo vai chegando Vai pintar o segundo batalha Vai no gol É gol Vitinho É do Flamengo Vitinho Vitinho tem a número 11 no costado A zaga do galo cochilou Cochila não Leonardo Silva Jacaré vacilou, virou bolsa de matame Um vacilo tremendo da zaga atleticana O Vitinho teve tempo de dar o corte Levar pra dentro no meio de cinco jogadores atleticanos E bateu sem chance de defesa para o goleiro Wilson Adeli Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência Olha vai pro campo de ataque O Everton Ribeiro atenção O homem dos gols bonito Tentou bater de primeira Olha a bola tá viva Na zaga do galo na defesa Olha Vitinho Chegou Bateu É do Flamengo É do Flamengo Renier fazendo mais um para o Megão Três para o Flamengo Um para o galo Renier é o dono da festa Adelibendi De dar onda Vem de pé na direita Fiz o cruzamento E o Herói desviou De onda Flamengo Gol É do Flamengo É do Flamengo O Ilharão Camisa número cinco Na cobrança de escanteio do Vitinho O Ilharão foi ali no primeiro pau Pra raspar Pra desviar Pra botar no fundo do gol Pra dar onda na galera do Mengão Quando eram jogados Trinta e seis minutinhos Do primeiro tempo O Ilharão Tá bem Herão Tá bem Herão Vibra comigo Fernanda Pizzotti Vitinho quem tá com a bola Ele vai tentar a jogada de linha de fundo Levou o Vitinho Conseguiu a primeira finta Tentou a segunda Fez um chute Deu onda Gol É do Megão É do Megão É do Megão Vitinho, Vitinho Camisa número onze Ele fez o corte Trouxe pra perna direita No chute cruzado Balaço, balaço Pra dar onda na galera do Mengão Pra botar o Mengão Na frente de novo Quando eram jogados Dezesseis, dezesseis minutinhos Do segundo tempo Vitinho foi lá Pra arremater as vaias Pra dar onda na galera do Mengão O Mengão tá na frente de novo Vibra comigo Fernanda Pizzotti Correu Rafinha Ele vai chegar na linha de fundo Fez um cruzamento A bola passa por todo mundo Tá dentro da área Vertão Ribeiro Tenta emendar de primeira A bola fica ainda ali pelo alto Um abrigo Vitinho vai por lá Sobrou Livre Renier Vai marcar Deu onda Gol É do Flamengo Reine Reine É camisa Número 19 Uma bola que sobou Livrinha Livrinha Pra ele dentro da área Só teve o trabalho De empurrar Pra dentro do gol Pra dar onda Na galera do Mengão Pra fazer mais um Pro Mengão Quando eram jogados Trinta minutos Do segundo tempo O Mengão Guarda mais um Pra delírio Da nação rubro-negra Aqui no Maraca É o Mengão Mais líder Do que nunca Fernandinha Pizzotti Faz a De anatomia Olha o Flamengo No córner Cabeçada Gol Gol Do Flamengo Ilharão Foi gol do adversário Seu time se ferrou Trinta e seis minutos E o Flamengo Abre a contagem Com o Arão Córner cobrado O Atlético está com três Zagueiros E no primeiro pau O Flamengo está Fazendo o primeiro gol O Atlético com três zagueiros E o William Arão No primeiro pau Guarda de cabeça Um a zero O Flamengo Era questão de tempo Né Silveira Chega com quatro Cinco jogadores Dentro da área do Flamengo O Casares vai Tenta jogar sozinho Vai o Galo de novo Patrick na recuperada Patrick na força Buscou pra Marquinhos Abriu pra Vina No meio Linda a bala Ali o Natan Vai fazer Natan Vai fazer Gol Que isso Joga embora Seus bostas Infelicidade Gol Lá É dentro É gol do Galo Galo Do grafite Cheque É o Galo doido Natan 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 Vina Um passe Na infiltração De Natan Driblou o goleiro Driblou o zagueiro E só não entrou com bola Em tudo Porque teve humildade Natan Empata O jogo Para o Atlético O Galo Gente Sempre foi lutador Vingador É de luta Não é de covardia E o Galo Cresceu E empatou Lá dentro Natan Um a um Avançando o Vitinho Ponta esquerda Parou no combate O Vina Que drible Tomou o Patrick Vitinho Balançou Bateu É gol Ah Patrick Gol Do Flamengo Galo do Flamengo Vitinho Mas o Vitinho Passou pelo Vina Parecia de papel Ele deu um corte no Patrick Parecia Uma criança de dois anos E bateu cruzado A bola quicou Enganou o goleiro Wilson E o Flamengo Faz dois a um No Atlético Ai meu amigo Silveira Vai no fundo Cruzamento Segundo pau Maidana De novo Não Maidana Bateu Everton Ribeiro Dividida Cadê a bola Patrick Cadê a bola Patrick Olha a defesa do Atlético É gol do Flamengo Não velho Isso é sacanagem Isso é sacanagem Aí não O do Flamengo De novo na área do Atlético O Patrick ficou olhando a bola Que calma Maidana falhou O Patrick falhou E aí a bola sobra Livre o Reinier Meu Parece bobinho Parecia lance de bobinho Flamengo faz três a um Mas a zaga do Atlético Com três zagueiros Uma vergonha O Reinier Estava livre Ele acreditou Três a um Silveira Hoje para abrir o oito Em relação a Palmeiras e Santos Areu Areu E que lindo Aê Raiza Gol É do Mengão É do Mengão É do Flamengo Só porque a Raiza pediu Só porque ela disse Vem gol A cobrança na cabeça De Willian Arão Faz aí Ele mete a cabeça Desvia A bola mata completamente O goleiro Wilson Tá lá a rede do galo Balançando Tremolando Até agora Só quem é rubro negro Pra dimensionar A alegria Que esse gol Proporciona O Mengão Abre a contagem Aqui do Maracanã Uma explosão Em vermelho e preto Trinta e sete minutos Primeiro tempo Do jogo Na frente O Mengão Um Atlético Zero Eu quero ouvir Primeiro a Raiza Pode fazer isso Com o adversário Acho que isso é falta Cara Isso é falta O juiz não pode Falar nada não E o VAR aí Otavari Pelo amor de Deus Isso é falta Falta de consideração Olha o Atlético Invadindo Pode empatar O jogo lindo Lance o drible A bola pro gol Empata o Atlético Empata o Atlético Uma jogada fulminante Entrou driblando Dentro da área Passou pela marcação Dos zagueiros do Flamengo No momento de descuido Em que o Flamengo Sai jogando errado Otavari Incentiva Empurra o time Vai pra bola Vitinho Bateu o primeiro Marcador Entrou na área Sambou Bateu pro golaço Senhoras e senhores O nome dele é Vitinho Ele vem entortando Pela esquerda Ele derruba Barreira do Atlético Parecia intransponível Jingou pro lado Jingou pro outro E soltou uma pancada Indefensável Pode comemorar aí Torcedor do Mengão Só quem é rubro negro Pra dimensionar A alegria E a paixão Que esse gol Proporciona Vitinho 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 Você viu essa jogada Alexandre Tavares Você viu essa jogada Vitinho Vitinho É bola pra área Everton Ribeiro Amorteceu Bateu pro gol Ela vai pelo alto Briga ainda lá em cima O Reinier Recuperação do galo Toque de cabeça pra área Dá pra fazer mais um golaço E Reinier Que lindo Gol Gol É do Mengão É do Mengão É do Flamengo Reinier Receberam um presentaço Da marcação Do Atlético Pegou de voleio Indefensável A bola vai pro gol Do time mineiro Balança E como balança Até agora a rede atleticana Reinier Reinier Só quem é Mengão Pra dimensionar A alegria Que esse gol Proporciona Uma explosão Da nação Aqui na Maraca Conte comigo Torcedor rubro negro Flamengo Um Dois Três Atlético Um Você viu Alexandre Tavares Olha pro Flamengo Autorização Já ok Levanta a bola Na grande Na cabeçada Gol pro Flamengo Gol Do Flamengo William Arão Trinta e seis minutos Etapa inicial 1 a 0 Flamengo Aí não Breno Galante E desce o Flamengo Todo pela direita Everton busca jogo aqui Campo ofensivo De tentar o toque A frente não consegue Espirra Recupera ali Patrick Vai pro lance Individual Ele passou Mandou É pra Marquinhos Que tabela Com Vina Faz o drible Entrada Grande Ela tocou Natan Quem sabe Agora vai fazer O toque É só fazer Gol Gol Muito bem É só fazer O Lugão Foda Com liga A raça E amor Vivamos Com alegria Nas vitórias Festejar! Pode festejar! Passa atleticana! É gol do Galo! Natan foi costurando, foi entrando, foi dribrando! Golaço do Natan no Maraquemã! Empata o Galo! Um para o Flamengo, um também para o Atlético! Natan na categoria! Natan balança, balança, balança as gordinhas do Diego Alves! Um a um, tudo igual! Aí sim, Breno Galante! Busca a esquerda na velocidade do Vitinho, terminou, prendeu, trabalhou, vai passando o Vitinho, driblou para lá, para cá, fez o Carnaval, uma batida! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo no cantinho, Vitinho! Desempata o Robro Negro, 2x1, aí não! Gol! Ô, Breno Galante! Liga de fundo, ele vai para o cruzamento, a bola saiu, hein? A Fica vai cruzar, levantou lá no alto, falhou o zagueiro, sobrou com o Everton Ribeiro! Olha a bomba! Travado em cima do Léo Silva, desce outra vez o Flamengo! Periricu na grande área, a bola sobrou com o Bruno Henrique, espirrou atrás para o Everton, vai fazer gol! Gol do Flamengo! A bola foi pererecando, ninguém tirou, pererecou, ninguém tirou, o Flamengo fez! 3x1! Aí não, Breno! Vai voltar a rolar, levanta a Vitinho, bola viajou, arão desviou, tá curando! Gol do Flamengo! O Willian Arão, o Willian Arão desviou, o cruzamento do Vitinho do meu campeio, foi no capricho, Vitinho levantou e morreu, com aquela cabeleira mágica, como diz o Cidão, o Willian Arão, de cabeça, desviou, do pontapé, no lado oposto do goleiro e abriu o marcador do Maracanã! Uma loucura na cadeira do Mengão, engoltece, o torcedor do Flamengo, o Esclade Mengão! O Willian Arão, de cabeça, a camisa número 5, aos 36, aos 36 do primeiro tempo aqui do Maracanã! E tirou o escandeiro, bateu, arão desviou no primeiro tempo, eu estou no fundo do barbante! Aventa, coração, o Willian Arão, esclade de alegria, o coração da galera do Mengão! Agora, Mengão cada vez mais líder! O Galo, uma vez mais líder! Como foi esse, como foi esse do Rafinha, do Casares, ele sai jogando, bateu pra Vintinho, solta a bola, Bruno Henrique, erra no domínio, briga, recupera, dentro o Patrick novamente, estomou pelo Galo, empurra pro Casares, abriu até Vinícius Góes, soltou na área do perigo, vai fazer o gol de empate na tampa, pelo Galo, penetrou, girou, bateu, faturou! Gol do Galo! Surpresa do Galo! A surpresa do Galo Mineiro, com a penetração na direita, e a bola sobrou, pro Tatam, que vinha sobre o evento, surpresa, e botou no fundo do barbante, empatando o jogo no Maracanã! Que isso! O Galo estava encolidinho, estava fechadinho, estava covardado! Botou as garras do lado de fora, e deu uma picada do Flamengo agora, o Galo empata o jogo, com 5-5, na banca, 23, 1 pro Galo, 1 pro Mendo! Especial, com o Pablo Magui virando pra Vintinho, dominou, pedaço, tem que operar a canhota, dribla 1, dribla 2, Tarnaro e Vintinho, bateu cruzado, faturou! Gol! 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 No Flamengo, Vintinho, Vintinho sensacional! E o Galo ganhou, e o Galo ganhou, e o Galo segundo ganhou, balançou na frente do terceiro, limpou e bateu, um chute seco, cruzado, no canto oposto do goleiro Wilson, e gol do Mengão, e gol do Mengão, enlouquece o Maracanã, enlouquece a nação, enlouquece o Brasil, Vintinho número 11, e o Galo, Vintinho aos 15, Vintinho, Vintinho, bota o Mengão na frente de novo, agora, o Melão 2, Galo, hahaha, no! Sai da mão na cruz, o bala Vintinho, estirra, volta pro Emento, o primeiro mais fácil, a ponta atirou, foi travado, na hora, gato, voltou, passa com a quarta, briga pela mão, o Flamengo, insistiu, o Certo, o Vintinho, sobrou do Reni, na capela, sobrou! Gol! Gol! E o Flamengo, Reni, Reni, a ponta bola, sobrou, ele bateu de pé direito, escofou o vagão, se botou no fundo, Reni, Reni, camisa, 19, e o gol do garoto, aos 30 a 30, o terceiro do Mengão, Reni, Reni, escofou dessa galera, agora, Mengão 3, Galo, haha, 1, agora Mengão, bateu, olha o gol, olha o gol, é festa! O Ilharão, gol! Gol! é do Mengão, é do Flamengo, é do Flamengo, Mengo, vibra, maior torcida do Brasil, o cruzamento da esquerda, o Ilharão, balançou a cabeleira, e não quis nem saber, bota esse galo, na panela, Mengão, é o primeiro do Flamengo, cada vez mais líder, o Ilharão, ele bota no placar, Flamengão, Flamengo, Flamengassu, Atlético Mineiro, zero, Cláudio Ferro, não tinha ninguém do lado dele, ele teve que tentar, dar uma solução individual, só ratificando, no primeiro tempo, 75%, olha o galo, olha o galo, perigoso no ataque, passa pelo primeiro, pelo segundo, vai marcar, bateu, é festa, Natan, golaço, Gol! É do galo, Natan, Natan, ele resolveu fazer um raio-x, pela defesa do Flamengo, todo mundo olhando, ele recebeu na meia-lua, passou por dois jogadores, o goleiro saiu, ele falou, ah é, vou passar por você também, gol vazio, fundo do barbante, empata o galo, silêncio no Maraca, empata o galo, e agora o placar, está mostrando, Flamengo 1, Atlético Mineiro, também 1, Cláudio Ferro, não pode deixar ele costurar, sim, Ferro! Tinho domina, já deixou o primeiro para trás, passa pelo segundo, entrou na área, pedalou, para cá, para lá, pé direito, vai marcar, é de placa, bateu, é festa! Que golaço! Gol! É do Mengão, golaço, Vitinho, Vitinho, pedalou, passou na velocidade, tirou onda, consciente, levantou a cabeça, na diagonal, bola, a bola bateu, na parede da rede, e entrou, pode olhar pelo retrovisor, mais querido, dá todo mundo, ficando para trás, dá tchauzinho para o porco, dá, dá tchauzinho para o peixe, dá, acesse galo, Flamengo, esse é o Mengão, cada vez mais líder, que golaço, Vitinho, ele bota no placar do Maraca, Mengão, lindo na frente, dois, Atlético Mineiro, um, que golaço, Antônio Carlos Duarte. Ela encosta, para iniciar os trabalhos, de Deus Obstrução da Via. O Mengão, num ataque, cortou a zaga, ela ganha altura, não ganha distância, que golaço, sobrou, e agora, Renier, sozinho, pé direito, vai marcar, bateu, é festa! Gol! É do Mengão! É do Flamengo, líder mais querido, líder mais querido, na frente, o Flamengo avança, Renier, na jogada esquisitinha, dentro da área, a bola que cava para lá, que cava para lá, me chuta, me bate, me bota para dentro, ninguém fazia esse serviço, aí o Renier chegou e falou, quer que eu resolva? Eu vou resolver, com personalidade, o garoto de ouro da Gávea, pé direito, fundo do barbante, é o terceiro do Mengão, eu dizia, um é pouco, dois é bom, três, é demais líder, é demais Flamengo, vir para a maior torcida do Brasil, agora no placar do Maraca, Flamengo 3, Atlético Mineiro, Antônio Carlos Duarte, lá dentro, autorizado, caminhou, passeou, bola fechada, o Inalão! ausmãe, nâa, o inalão, no Flamengo, àsmãe, o inalão, no Flamengo, no seu coração, na NBA eu vou ter emoção, aqui pode vir a violência ou não, você pode vir a batida de coração. Arão, William Arão na cabeçada do primeiro palco depois do chanteio volado pelo Bidinho, ele desfriou de cabeça, dessa vez não deu pro Wilson, bola no fundo da rede, William Arão, virou nido hein, virou nido hein, William Arão, camisa 5 aos 30 em vez, tá na frente o Mengão do Maraca, William Arão, o Mengão tem um, Galo 0, tenta avançar, não tem saída, ele vai esticar a jogada pro Bruneric, escorou no peito, era o Bidinho, escorou errado, Bruneric dividiu, perdeu, sobra de bola pro Patrick, aí o Galo volta, Marquinhos sentou, jogada na frente, no meio pode marcar, o Galo está na cara do gol, vai marcar um golaço, Natan, do Galo. do Galo. do Galo. Natan, camisa 23, ele veio costurando pelo meio, triblou todo mundo, fez o carnaval, triblou até o Diego Alves, e não entrou com um bole, que teve humildade, rolou pro fundo da rede Natan, camisa 23 aos 5 minutos, empata no Maraca pro Galo, Natan, Atlético Mineiro Brasil, tem um, Flamengo também rumo. Super Brasil Brasil. Grêmio. Na canhota, na canhota, pro Bruno Henrique, pra cima da Marcação, levou no fundo, triblou, jogada é boa, invadiu, Bidinho, batou no gato. Grêmio. 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 São Flamengo! A liberatura do seu coração A ele perdeu a sorte e emoção Aqueles podem vir a violência ou não O que você se livra vai ser o seu coração Vitinho na jogada individual O talento, ele triplou, balançou o corpo E bateu colocado no cantinho do boneiro Wilson Vitinho, camisa 11 E ele saiu na pronta, na comemoração E depois, todo mundo pediu um aplauso para o Vitinho E o aplauso veio da arquibancada Vitinho, camisa 11 Aos 15, 15 minutos no segundo tempo Põe de novo o Flamengo na frente Vitinho, Flamengo 2 Galo 1 Rapinha cruzou Olha a zaga falhando A aventura do primeiro pegou O rebato se emendou Foi travado no RH Vai brigar pelo rebote ali O Bruno Henrique Bola que ficou Ninguém tira Vamos cá Renier! Glow-os-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o O Flamengo! A gente tem natura no seu coração A ele perdeu sobre emoção Aqui em quatro de vidas violência ou não O pessoal se vibra vai ser batido no coração Rei! Rei! Rei de E! Camisa 19! A zaga do Galo pediu pra tomar esse gol, né? E entregou de presente E o Rei de E! que não tem nada com isso Livre de marcação Encheu o pé estufando a rede do Wilson Rei de E! No Maraca o Flamengo não perde de ninguém Rei de E! Camisa 19! Esse tem DNA do Flamengo Rei de E! aos 30! Negão tem 3! Galo 1! No Maraca o Flamengo! No Maraca o Flamengo não perde de ninguém Tem nome! O brabo tem nome! Irmão! Tá bem Arão! Tá bem Arão! Camisa número 5! Ele explode esse Maracanã! Faz a festa na favela! Levanta a poeira! Que bolão do Vitinho no cruzamento! Na canhota! De caneta direita na chuteira uma nação inteira! Ele cruzou na cabeça do Arão! Fechadinho! Testou! Bota a bola no fundo do gol! Levanta a galera! Isso é Flamengo! O resto é clube! Agora 36! 36! Primeiro tempo! Mengão na frente! Segue! 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 Segue o líder! Flamengo 1! Arão! Olha isso! Que torcida é essa? Atlético Mineiro 0! Detalhe do gol! Simon Ledo! Que isso! Mostrou muito a categoria o Rafinha ali! Deu um toque no Cazares! Um corte no Cazares! Deixou! Saiu com tranquilidade! Saiu com autoridade! Que tem anos de Europa! Cara experiente demais! Olha o Atlético Natan! Soltou a bola! O Atlético invadiu a grande área do Flamengo! Driblou! Goleiro! Bateu para o gol! Gol do Atlético! Deu ruim para o Mengão! É gol do Galo! No Maracanã empatando tudo! Rodada 24! Gol à esquerda da cabine! Coluna do Flamengo! Era tudo igual! Atlético Mineiro 1! Flamengo também 1! Vamos confirmar o autor do gol! Quem botou essa bola para a rede? Gol do volante Natan! Que havia marcado também contra o Palmeiras no fim de semana! Esse é o recado! Essa é a voz do Maracanã! Olha o Vitinho! Que salseiro! Na entrada da área! Invadiu a grande área! Bateu! Golaço! Gol! Láço! O bravo tem nome! Ele! Ressuscitado! Vitinho está de volta! E a nação vibra e explode! Vitinho que marra! Hein, Vitinho? Bota a bola na rede! Um jogadão pela canhota! Ele driblou 1! Driblou 2! Puxou para a caneta direita! Na chuteira! Uma nação inteira! Ele bota a bola na rede do Maracanã! A nação explode! Respeita! Esse é o líder! Segue! Segue! Segue líder! Agora 16! Segundo tempo 16! Rodada 24! Flamengo 2! Galo 1! O Simon Ledo desempata! O Flamengo desentala! O grito torcedor! Que bolão do Rodolfo para Rafinha! Preparou o cruzamento! Cruzou na grande área! Tira a zaga! Tira mal! Sobrou o Ribeiro! Matou no peito! Disparou de canhota! A bola explode na marcação! Está viva! Na grande área do Galo! Subiu Vitinho de cabeça! Para o Bruno Henrique! Sobrou o Renier! Gol de cria! Gol! Respeita a base do Mengão! Golzinho de cria! Golzinho de cria! O brabo tem nome! Renier Jesus! Camisa número 19! Uma chicotada! Um balaço na bola! Bateu! Explodiu! A rede do Galo! Levanta na ação rubro-negra! Agora Flamengo 1! 2! 3! Clube Atlético Mineiro apenas 1! Segue o líder! Cada vez mais líder! O Epta! Está cada vez mais próximo da Gávea! Flamengo 3! Atlético 1! 30 minutos! 30 minutos! Numa jogada de raça do Vitinho ajeitou de cabeça! O moleque é brabo! O moleque é liso! Respeita! A máquina rubro-negra está na frente! E vai partindo para mais uma vitória! Simon! E para o lado esquerdo! Vem Vitinho! Levantou na área! A cabeçada! Está lá dentro! E vai partindo para mais uma vitória! E vai partindo para mais uma vitória! Willian Arão! Willian Arão! Camisa número 5! Cobrança fechada de escanteio ali do Vitinho! O Willian Arão! Ele é bom nessa jogada! Antecipou-se a zaga! E de cabeça! Colocou no fundo da rede! Abrindo o marcador no Maracanã! O Willian Arão! O Willian Arão faz a festa! Torcida do Mengão aqui no Maracanã! O Willian Arão abre a contagem aqui no Maraca! Faz um para o Flamengo! Zero para o Galo! O Willian Arão! Camisa número 5! Para explodir a torcida do Flamengo aqui no Maraca! O Willian Arão lacrou! Nocauteou! Nocauteou! Qual foi? Qual foi o detalhe do gol? Borges! Se sai com a bola dominada! O Flamengo tenta sair jogando! Ela vem no peito ali do Vitinho! Bateu mal para o Bruno Henrique! Recuperou o Galo! Vem o Patrick! Ali na entrada da área! Para o Casares! Novamente para o Vinícius Rocha! Na entrada da área! Atenção! Vai sair o gol do Galo! Limpou o goleiro! Colocou! Está lá dentro! Gol! Atlético Mineiro! Natan! Na saída errada de bola ali da defesa do Flamengo! O Natan dominou! Natan dominou! Entrou na área! Driblou o goleiro e com gol vazio colocou no fundo da rede! Natan! Natan! Camisa 23! Empata o jogo no Maracanã! Para delírio da galera do Galo! Para a festa do torcedor do Atlético Mineiro aqui no Maracanã! Natan! Natan camisa 23! Lacrou! Nocauteou! Nocauteou! Qual foi o detalhe do gol? O menor no Vitinho! Lá do lado esquerdo! Ele vai encarar a marcação! Dominou! Passou pelo segundo! Entrou na área bateu para o gol! E golação! GOOOOOOOL!!! Tomemco! 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 Vitinho! Camisa número 11! Um golaço do Vitinho no Maracanã! Ele pegou ali pelo lado esquerdo, triplou dois e entrou na grande área e bateu firme! Rasteiro no canto esquerdo do goleiro Wilson! Marcando o segundo gol do Mengão aqui no Maracanã! Vitinho! Vitinho, camisa número 11! Marca um lindo gol para o Mengão aqui no Maraca! Vitinho! Vitinho faz Flamengo 2! Galo 1! Vitinho, camisa número 11! Lacro! Nocauteou, nocauteou! Qual foi? Qual foi o detalhe do gol? Borges! Agora, no jogador Everton Ribeiro, bateu para o meio da área, não tinha ninguém, afastou a zaga, voltou! Olha a emendada, travado ali o Everton Ribeiro! Tentava a jogada, ela ficou dentro da grande área! Olha o Vitinho, cabeceou, sobrou o Everton Ribeiro! Tá lá dentro! Gol! 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 Tormento! Gol! Gol! Reynier, Reynier, camisa 19, o cruzamento veio, ficou viva dentro da grande área, ela sobrou na entrada da pequena área, Reynier bateu firme no fundo da rede, estufando as redes do goleiro Wilson. Reynier, Reynier, camisa 19, amplia o marcador para o Flamengo, fazendo o terceiro gol do Mengão no Maracanã, Reynier faz 3 para o Flamengo, 1 para o Atlético Mineiro, vibra, 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 nação rubro-negra no Maracanã, em todo o Brasil e no mundo. Reynier, camisa 19, lacrou, nocauteou, nocauteou, qual foi, qual foi o detalhe do gol, Borges?